E aí pessoal, estou de volta aqui para mais um vídeo, vou resgatar mais uma série, faz tempo que não tem vídeo novo aqui, que é jogando contra bots do chess.com, teve o Meetings, duas partidas aqui para o canal do YouTube, bastante desafiador, claro, e agora temos o mês do Magnus aqui nos bots do chess.com, vou jogar contra os 5 bots do Magnus, vamos ver o que vai acontecer, o meu adversário é o Skipping Magnus, é o Magnus dormindo, sei lá, a única chance de ganhar do cara é dormindo, com 500 de hate, vamos ver se eu consigo ganhar essa primeira fase pelo menos do Magnus. Vamos lá! Antes de começar a partida, não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo, aquele joinha e se inscrever aqui no canal do Chesscom ET, Chesscom em português aqui no YouTube, a gente tem vídeos frequentes, a Féu Leitão, bastante vídeo aqui para a gente, toda semana tem vídeo dele, temos claro as transmissões aqui dos eventos oficiais também, que vai receber as notificações quando a gente entrar ao vivo. Vamos lá! 2024 promete muitos eventos pela frente, principalmente o torneio de candidatos que acontece em abril, lá no Canadá a gente vai trazer para vocês esse evento na íntegra, para decidir quem vai jogar contra o campeão mundial de England. Vamos desafiar aqui então, vou colocar, coloquei a tela inteira aqui para vocês, vou colocar no modo aleatório, a cor aleatória e desafio, sem qualquer tipo de ajuda. Espero que eu não precise de ajuda para ganhar do Iping Magnus de 500 de hate. Vou jogar o cavalo F6. Olha só, tá? Tô teoria o Carlsen, vamos jogar G6, tentar jogar minha Grunfeld. Cavalo C3, vou jogar D5. Tá sabendo bem a teoria aqui. Eu não li a definição, será que não é para ter 500 de hate em ele? Será que ele vai subir a força dele? Bispo G7, estamos jogando uma Grunfeld. Vou jogar C sim. E agora eu vou fazer o Roque. Várias mensagens aqui. Rei D2! Jogou um pouco de teoria. Eu entendi que ele joga um pouco de teoria, é o caso de repente ele dorme, né? E manda um Rei D2 aqui no meio do tabuleiro. Acho que eu vou tomar, né? Tomar de Bispo e já tá caindo o material dele. Vai cair o Bispo ou a torre. Beleza? Posso jogar o final, posso jogar Cavalo C6 também. É, o final tá muito bom já, né? Tomar aqui, dois peões a mais, ele vai ter que retomar em C3. Não retomou em C6. Eu vou tomar mais um peão aqui. Bispo por E5. Cavalo F4 e Cavalo C6 desenvolvendo. Já tá quase desmoronando aqui pra ele. Bispo F5 check. É um lance muito bom, né? Cavalo D3 e aqui já temos Cavalo B4 check. Depois eu tomo aqui em D3, né? Cheque. Ele não pode tomar que tá cravado. Tomar de Cavalo mesmo. Vou tomar de Bispo pra simplificar antes. Vou tomar de torre agora. Teri minha torre na sexta. Imagino que vamos ganhar aqui. Sem muita dificuldade. Vou jogar C2 descoberto. Tomar na torre também. Eu posso tomar a torre, mas eu quero dar mate nele agora, né? O rei ficou muito... Muito perdido aqui. Cadê o mate? Vou começar com o check. E tem essa casa, né? Vai escapar ainda. Bom, qualquer coisa aqui vai ganhar muito rápido. Mas eu queria dar mate nele, né? A5. Rei C4. Rei torre C3. Rei D5. Vou jogar esse, vai. É nem A7, né? Agora é mate 1. Ah, não, não. Ele toma. Tô maluco. Ah, minha torre não tá mais ali. Eu tinha mate aqui, né? Os Bispo D6. Reagem. Agora ele tá entrando aqui, né? Vou jogar a torre D5. Uma das piores técnicas de mate possíveis aqui, já vistas. Na história do xadrez. Esse, né? Vai ser mate agora. C6, mate. Ainda achou um jeito, né? Até dormindo, né? Ele joga bem. C6. Eu mate. Vamos tomar esse Bispo, vai. Vai atrasar bastante aqui o mate. Caraca, eu tô me complicando muito aqui pra prender o rei dele. Vou tomar de Bispo, vai pra dar o descoberto. E aí acho que vai ser mate aqui. Agora é mate em 2, né? Mate em 1 não tem, né? Então D5. É que Bispo D6 mate. Tá bom. Temos a primeira aqui do... Kipin Magnus. Interessante, ele começa na teoria. Começa jogando que nem o Magnus Carlton. Sabendo tudo, depois... Começa a enlouquecer, né? Vamos jogar contra o Ski Magnus. 2024, tá dizendo que... 2024, o Magnus tá... Deve ser tipo o Skiano, né? Indo pra, sei lá... Pras montanhas, não sei o que ia dizer aqui. Mas ainda tem tempo pra xadrez. Veja quão forte que ele é. Descendo uma... Uma descida, né? Enfim. Descendo uma descida foi boa, né? Downhill. Descendo uma montanha, né? Vamos lá. De novo. Agora aleatório. Podia ser de brancas, né? Podia inverter. Vamos jogar... Vamos jogar francesinha. Vamos ter o repertório aqui. Vamos ver. Ele joga abertura. Vou jogar cavalo F6. Bom, ele começou a teoria... Correta até os 500, né? Imagina esse aqui de 1000. Como não vai ter teoria também? C5. Cavalo C6. E A6. Ele vai enlouquecer daqui a pouco, imagina. Dama D2. Eu vou jogar B5. Fala um monte de coisa ali. A3. E agora dama A5. É a teoria. Lembra de mais nada aqui. B4. Enlouqueceu. É difícil jogar xadrez enquanto eu tô segurando... Eu ski. E usando luvas de ski também. E skiando. É, o Dama Cic eu quero fazer B4 aqui. Porque eu tô usando a cravada. Torre A2 é um lance interessante aqui. Pra evitar o B4. Aí ele jogou esse. Agora eu posso tomar o peão. Tá caindo tudo. Gente, né? Tomar aqui. Cai a torre. E ele enlouqueceu aqui. Jogou bispo pro B5. Vou tomar em C3. Que eu ataco a Dama dele. E depois eu ganho o Bispo aqui. Então tá caindo com o check aqui. Não tem problema. Vamos tomar de peão. Tomar de Dama, né? Pra trocar logo. Vou tomar em A3 logo. Eu jogo B4 aqui. Tacana aqui o calcinho. O... É que tá muita peça menos. Vou jogar o cavalo E7 aqui. Depois B4. Entregou ali a torre em A3. Dama arte aqui. Vou jogar B4. Botar o Bispo em A6. Atacar em C2. Agora eu vou jogar a Dama A2 pra atacar aqui. Check. Ih, tá escapando, né? Vamos fazer um H5 aqui pra ganhar essa casa. Depois eu posso corar meus peões também. Ele ameaçou minha Dama. Vou trocar as Damas. Vou trocar o lance mais medroso aqui. Do mundo pra simplificar. Vou trocar as Damas agora. E vamos ganhar o final, né? Pra B3 e B2. Mais uma partida tranquila. Mas quero ver quando a gente chegar no chefão de verdade, né? Do Magnus mesmo, né? D2 e B1. E... Vou jogar a torre A1. Dobrar na oitava fileira. Ele não tomou, né? Vou tomar e vou fazer outra dano aqui. Vou eliminar as peças dele. E vamos dar mate em um 5 lança, eu acho. Ele traz o cavalo pra defesa aqui, mas não... Será suficiente. Qual é o F5 agora? Mate em pouquíssimos lances, né? Ah, mate em 2 já? Não, mate em... É, sei lá. Tô vendo mate em 2. Toma F4, talvez. Toma aqui. Sempre acho um lance pra atrasar o mate, né? Tá, agora acho que é mate aqui. Ah não, é, agora é mate. Muito bem. Ganhamos do Magnus... Guiando também. E vamos pra próxima. Com a nova bot. Agora vamos pro Magnus do futebol aqui. O Magnus adora futebol e pode... Estar um pouco distraído quando ele tá correndo na partida. Vamos... É, porque eu tô virando de preta sempre. Vou virar de brancas uma vez, vai. Coloco no aleatório, se for sempre que eu caio de pretas, né? Esse é o padrão na primeira partida com cada bote, enfim. Vamos lá de brancas agora. Vai lá, é difícil jogar futebol quando você tá jogando xadrez no seu telefone. O Carlton jogando, ó. Pelado ali, o cara com... Celular. Jogar o pinho rei. Eu não joguei o cavalo F3, né? Jogar o cavalo F3 agora. Falou que tá... Jogando no gol ainda. Caso aleatório. Vamos abrir a Siliana. Ele sabe a teoria, né? Esses bots foram feitos pelo jeito aí pra saber a teoria. Só que o momento... Ele vai... Eu vou jogar bispo F3, ataque inglês, linha principal. Quero ver até onde ele vai seguir. Depois como é que ele vai se comportar. Cavalo G4, interessante. Eu vou jogar bispo G5. Estamos na teoria. A linha que o Kasparov adorava. Bispo H4, G5. Isso aqui é uma linha bem normal. Eu tô muito por fora da teoria, mas... Imagino que ele não tá muito por dentro também. É... Tem H3, tem bispo F2. Como que é a teoria básica aqui mesmo? T2, H5 eu posso tomar e jogar F3. H3, cavalo E5, cavalo F5. Tem uma teoria complicada. Vamos jogar H3. Vai pela diversão. Jogar... Ah, cavalo F6. Esse é o lance... A Judite Poga jogou uma vez. Outra vez ou Judite contra o Kasparov ou Kasparov contra a Judite. Cavalo E5 é o lance principal aqui. Cavalo F6. Eu lembro que é um pouco inferior. Mas eu não faço ideia. Por quê? Cavalo F5, talvez mesmo? Vou tentar cavalo F5. Vai tomar. B6. Tomou aqui... É, me aço em B2. Bispo C4 eu gostaria muito de fazer, mas acho que não dá tempo. Vou ter que fazer um torre B1. Eu não quero dar espião. Parece ok defender espião, né? Ó. É, H4 é um tipo de lance aqui. Meu rei no centro também não tá aquelas coisas, né? E bispo C4 eu posso levar um sacrifício aqui. Eu tô sem desenvolvimento nenhum, né? O H4, tentador. Mas aí cavalo C6. Toma, toma. Pô, vamos chutar H4, vai. Ó. É, tá muito aberto o rei dele, mas meu rei também não tá aquelas coisas, né? Eu acho que dama D2 aqui tem cara boa. Veja o mesmo que ele vai aplicar um golpe. Eu realmente quero começar a atacar ele de verdade agora, né? Falo D4, acho que bispo D3, né? Desenvolve, deixa o meu rei seguro em F1 se necessário. Eu quero tomar em G5 agora. É, mas eu preferi... Eu achava melhor até pra ele entregar espião do que jogar esse. Eu não queria, na verdade, tomar o peão, né? Eu queria colocar peças no ataque. É, meu rei fica bem em F1. Agora, como que eu vou atacar, né? Tem a opção de eu entregar o bispo e invadir com a dama, mas não é tão claro que eu vou dar mate quando ele tira aqui. Agora eu tenho opções de cavalo E4, cavalo D5, né? Dama G5 é um lance, né? Bispo F4 é um lance também. Pra remover o bispo dele. Pra jogar o quê? Torre C8? Pra H6. Pra H6 parece bem chato quando chegar, né? Verdade seja dita. Dama G5. Pode ser meio escurricial, né? Vamos jogar bispo F4. Parece firme, né? Meu rei vai pra F1, qualquer coisa. Dama C6. Tocou no peão. Eu não quero deixar ele tomar nunca aqui, porque desmorona a minha situação, né? E F1 parece bem organizado aqui. É um lance que eu já queria fazer de qualquer jeito, né? E a dama não tá fazendo muita coisa aqui. Perdeu um tempo inteiro. Parabéns para H6. Acho que já tá quase nas cordas aqui o Magnus, hein? Porque esse cavalo F5 eu tomo, ele toma, eu tomo, ele toma. Dama H6 e mate, né? Então não vejo por que não fazer bispo H6. Vai ter que entregar uma peça aqui. Se eu tomar aqui, cavalo toma. Ainda assim dama H6, né? Tem um cavalo H5 mágico ainda. Mas não tem por que eu não tomar aqui simplesmente, né? F5. É isso, né? Dama F5, bispo G7, cai tudo. Agora esse aqui ele não pode tomar de volta. Cavalo E4 no desespero. Ah, aqui tem mate em 2 já, né? Dama H6. Poderia jogar cavalo E4 também numa boa, né? E tomar a torre. Mas esse aqui é mate. Dama H8, rei por G7, dama H6. Check mate. Não tem que levar mate tão rápido assim, né? Porque quando tá muito perdido, geralmente o engine percebe que vai levar mate e faz outra coisa, né? Beleza. Ganhamos agora do Magnus. Bom... Nova partida, beleza. Tá, acho que eu vou encerrar esse primeiro vídeo aqui. Deu 15 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também desafiem aí os 5 Magnus. O que é que fala? Qual que é o plural de Magnus, né? E eu vou jogar depois no próximo vídeo com o chefe Magnus, que eu imagino que ainda consiga dar conta, né? E teremos depois o chefão Magnus, o próprio maior jogador, jogador com o maior rating da história. E o 16º campeão mundial. Incontestável. 2,882. Não vai ser nem um pouco fácil. Essa última fase. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Primeira parte vai ser ganhar do 2 mil aqui, do chef Magnus. Depois a gente vai pensar como é que vai ser contra o chefão. Mas se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo aqui, tentar os bots no chess.com. Não esquece de deixar aquele like no vídeo. E de considerar também se inscrever, que a gente tem vídeos frequentes aqui com o Rafael Leitão. E temos as lives também, as transmissões de vários eventos que vamos ter ao longo desse ano de 2024. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.